Amém gente, glória a Deus, vamos então a Lucas capítulo 4 do versículo 31 ao 36, eu quero deixar aqui uma breve reflexão, já são 11h37, eu não vou segurá-los aqui muito além, mas diz assim a palavra de Deus em Lucas 4, 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, olha só, esse é o demônio, dizendo, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos, bem sei quem és, o santo de Deus, e Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele, Jesus não fez entrevista com o demônio, não perguntou o CPF dele, não perguntou para onde ele vem, cala-te e sai dele, e o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal, e veio o espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta, que até aos espíritos imundos, manda com autoridade e poder, e eles saem. Pai, fala aos nossos corações, nesses minutos que nos restam, nos impregna de uma palavra para esta semana, Senhor, para chegarmos ao final da semana, vitoriosos mais uma vez, como o Senhor tem feito com todos nós, em nome de Jesus, amém. O dia a dia de Jesus era tão interessante, andar com Jesus devia ser uma experiência muito gloriosa, porque o dia a dia dele era recheado de coisas inesperadas, eram curas gloriosas que ele fazia, eram bênçãos inesperadas que ele ministrava, e ele fazia coisas extraordinárias, ele andava sobre as águas, algo que só ele fez, e Pedro, por uns, sei lá, uns quatro, cinco passos, não é? É algo praticamente impossível, a não ser que haja um sobrenatural envolvido. Ele tratava o vento, ele tratava a chuva, ele tratava os fenômenos da natureza como propriedade dele, ele dava ordens a essas coisas. Escuta bem, independente da situação que eu esteja passando, você esteja passando, qualquer tipo de desafio, problema conjugal, problema familiar, um problema financeiro, um problema pessoal, emocional, psicológico, um problema físico, uma doença, eu posso garantir para você, que absolutamente nada do que estejamos passando, seja mais poderoso ou impossível de se controlar, ou de se dominar, do que uma grande ventania, ou uma grande tempestade. Alguém que tem o poder de somente com a sua palavra, parar uma tempestade inteira, ordenar um oceano que está revoltoso, dar uma ordem, e só com o poder da sua palavra, fazer com que aquele oceano, aquele mar, se acalme. Alguém que tem poder para isto, não tem nenhuma dificuldade de pronunciar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra sobre a sua família, ou sobre a sua situação, e mudar a situação completamente. A única coisa que se faz necessária, na verdade duas coisas, primeiro que você reconheça ele como tal, reconheça ele como tal, toda vez que eu digo para uma circunstância, para uma situação qualquer, que ela é poderosa demais, que aquela situação que eu estou passando é muito forte, meu Deus, agora eu não vou aguentar, desce, eu não escapo. Eu fico imaginando que o Senhor fica olhando de lá, e olhando para baixo assim, para a gente, pensando, poxa, se você soubesse do que eu sou capaz, se você soubesse o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer, apenas liberando uma palavra. E não é incrível que às vezes algumas pessoas que não estão dentro das igrejas, não estão frequentando o culto, não são membros de igreja nenhuma. Às vezes essas pessoas são dotadas de uma capacidade de crer, que às vezes nós não desenvolvemos ao longo dos anos. Jesus estava no meio de Israel, era o Messias prometido a Israel por séculos. Lá estava ele fazendo coisas inexplicáveis. Se você tiver dificuldade de aceitar que um indivíduo que anda sobre a água é o Messias, não tem solução para você. Se você tiver dificuldade de acreditar que um indivíduo que chama um morto de quatro dias para fora, e não precisa nem pôr as mãos sobre o morto, ele chama esse morto de uma distância de uns 20 metros de distância, e o morto sai para fora. Se você tiver dificuldade de acreditar que esse indivíduo é o Messias prometido, eu não sei mais o que você espera, o que o indivíduo espera. Então, o que exatamente que Israel estava esperando? O que exatamente que Israel estava esperando? Muitos não acreditaram nele, muitos não conseguiam ver nele o Messias esperado, mas de repente chega um centurião, um romano, um gentil, um adorador de outros deuses, um homem que não conhecia o Deus de Israel, nunca tinha lido uma letra da lei. E de repente chega para Jesus e fala, Senhor, o meu servo está morrendo, está enfermo. Jesus falou, vou lá agora dar saúde para ele. Não, de jeito nenhum, não faço uma coisa dessa. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Não, diga apenas uma. Palavra. O que é palavra, gente? Olha só quantas palavras estão saindo da minha boca nesse exato momento. O que é uma palavra? Uma palavra. E aquele homem conseguiu enxergar em Jesus, ele conseguiu ter uma visão tão profunda de Jesus, sem nunca ter botado a mão numa Bíblia. Nunca ter lido nada da lei mosaica. Nunca, nunca, nunca. Mas ele olhou para Jesus e ele seguiu um raciocínio lógico. Diga comigo, para crer em Deus, basta ter um raciocínio lógico. O que é que aquele homem pensou? Ele falou, esse homem faz essas coisas absurdas. Ele abre os olhos dos cegos, ele abre os ouvidos dos surdos, ele levanta os paralíticos, ele anda sobre o mar. Ele fala ao vento. Esse homem ressuscita mortos, ele está seguindo um raciocínio lógico. Está dizendo, esse homem faz todas essas coisas. Claro que ele não precisa ir lá em casa comigo. Ele não precisa ir lá em casa comigo, andar esse caminho todo e parar na minha casa. Não, se ele liberar uma palavra só, o meu servo será curado. Você está entendendo o que é fé? Fé não é uma coisa absurda, inconsequente, irresponsável. Fé segue uma lógica divina. É a capacidade de raciocinar e enxergar a grandiosidade de Deus em coisas cotidianas. Se você for fazer uma retrospectiva da sua semana agora que passou, imagina só nessa semana que passou agora, quanta coisa aponta para a grandiosidade de Deus. quanta coisa. Só o fato de você estar num planeta, um planeta, onde você pode sair, você está usando máscara agora por causa da situação, mas você sai ali fora, respira ar puro, é ou não é? Que maravilha. Ar puro. Aí dá a impressão que isso tem em todo lugar. Eles já revistaram esse universo de ponta cabeça, já checaram a galáxia inteira, não acharam um único planeta que seja semelhante à Terra. Nenhum. Se a raça humana chegar a algum planeta distante algum dia, vai ter que usar uma série de proteção, porque o planeta Terra é único. Deus criou, moldou com as suas mãos, para que eu e você pudéssemos vir à existência. Então, quando você sai aí respirando ar puro, onde quer que você vá, o sol nascendo todo dia do mesmo lado, se pondo do outro, dias de 24 horas, exatamente o necessário para você trabalhar, descansar, tudo funcionando certinho, como um relógio regulado. O que é isso? Isso é soberania de Deus. soberania. Deus cuidando de você, cuidando de mim, cuidando da nossa casa, dos nossos familiares. Aleluia. Diga comigo, fé? Fé. É algo lógico. É algo lógico. Por isso que, por isso que o Paulo diz em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. E ele fala sobre o culto racional. Culto racional. Um culto sóbrio, consciente. Um culto inteligente. Um culto lógico. Eu adoro a Deus, não é porque eu sou um tapado, não. Eu adoro a Deus porque é a lógica. Eu adoro o Criador, que criou céus e terra, que criou o universo, que me criou. Um belo dia eu apareci do nada. Apareci do nada. Duas células do papai e da mamãe se uniram. Começou o Jefferson do nada. E um belo dia eu nasci. Bebezinho. Você vê esses bebezinhos nascendo aí. Nasce aí um belo dia. Está aí um Lucas da vida aí, botando fogo na igreja. Está entendendo? Surge do nada. Como não dá glórias a um Deus desse, gente? E esse trecho aqui é mais um trecho. Mais um trecho. Dessas coisas que Jesus fazia. E aqui eu vou aplicar, porque eu não quero realmente ir muito além. Eu vou aos dois pontos que me interessam nesse texto. Ele começa dizendo que ele desceu a Cafarnaum, era a cidade onde ele morava, para quem não sabe. Então ele estava voltando para a sua cidade. E ele começou a falar nos sábados. E aí o pessoal que estava ali, olha bem, hein? Olha bem. Eu acabei de contar para você a história de um romano, de um centurião, um oficial do exército romano, que olhou para Jesus e seguiu a lógica. Não, esse homem, as coisas que esse homem faz, ele não precisa ir lá em casa para dar saúde para o meu servo. Não precisa. Basta ele dizer uma palavra. O homem está seguindo uma lógica. Agora, o povo religioso, sabe qual é a tendência? O povo que tem a tendência de estar mais afastado de Deus, é o povo religioso. São pessoas que, de alguma forma, têm informações religiosas, mas não têm formação religiosa. têm informações na cabeça. A igreja tal ensina sim, a igreja tal tem esse código de ética, a igreja tal tem essa doutrina, mas ele não conhece a Deus. Não se relaciona com Deus. Diz que ele entrou em Cafarnaum, ensinava nas sinagogas, e o verso 32 diz, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Diga, com autoridade. Olha bem, aqui está. Por isso que a palavra dele causava esses rebuliços. Ele fazia coisas, às vezes ele tocava na pessoa, às vezes ele cuspia no chão, fazia lodo. Tem um caso que ele cuspiu direto no olho do caboclo. Cuspiu! Olha só que doideira. Não devia ser uma cena muito bonita, você acha que era? Adianta a gente romantizar? Não, posso falar, porque é Jesus. Deveria ser um cuspe, não sei o que lá e tal. O que você acha? Dá para romantizar? Não. O camarada cuspindo no olho do outro, não deve ser algo bonito. Não deve ser. Mas é isso que importa? Não. O que importa é que ele gerou dois olhos do nada. Meu filho, se a tua saliva tiver o poder da saliva de Jesus, você pode cuspir em mim onde você quiser. Pode cuspir, cospe onde você quiser. Deixa você cuspir na minha carteira, cospe onde você quiser, no meu carro, cospe na porta da minha casa, a sua saliva tem o poder que tinha a saliva de Jesus. O cara chegava e cuspia e brotavam dois olhos. Não sei quem já ouviu falar aqui em A.A. Allen. Esse homem, ele era tão extraordinário no seu dom de cura, que foi dado a ele por uma visitação angelical. Um dia ele estava orando, depois de muitos anos buscando a Deus, um dia ele estava orando e entrou um anjo no quarto dele. O quarto se acendeu com aquela luz. O anjo entrou e disse para ele assim, O Senhor me mandou trazer para você um dom de cura especial. A partir de hoje, ele vai te usar sobrenaturalmente na área de cura. Abençoa aquele homem, aquele anjo desapareceu. Aquele homem era um homem normal até então, um ministro, mas normal. Dali para frente começaram a acontecer coisas. E se você for pesquisar, você vai conhecer o testemunho dele. Tem muitas histórias de A.A. Allen, mas tem uma que sobressalta. E ele tinha uma forma, nos eventos dele, ele colocava uma, ele terminava lá o louvor, aquela coisa, ele colocava uma cadeira, sentava na cadeira e formava aquela fila. Ele orava por um, por um, ele orava por tudo. Ele gostava de impor as mãos das pessoas e orar por aquelas pessoas. E aí de repente veio uma moça na fila, e aquela moça, ela tinha tido um problema nos olhos, alguma infecção, alguma coisa. Resultado, os dois olhos dela foram removidos. E ela tinha dois buracos assim, apenas. Também não deve ser uma cena muito bacana. E aquela menina veio na fila. Quando chegou diante dele, ele já estava há muitos anos no ministério, ele olhou para aquela menina, quando ele olhou para aquela menina, que ele viu dois buracos. De repente, ele sentia um impacto. Aí veio uma voz e falou com ele assim, não se apavore, porque não é você que faz os milagres. E aí ele olhou para aquela menina, colocou as mãos nos olhos daquela menina e começou a orar. Quando ele começou a orar, aquela menina começou a se contorcer, se contorcer, ele tirou a mão para olhar, tinha dois olhos saindo de trás para frente. Dois olhos nascendo. E de repente, dois olhos encheram aquele buraco vazio. E aquela menina começou a enxergar imediatamente, a primeira face que ela viu na vida, foi de A. A. Allen. Curada instantaneamente. E o Senhor disse para ele, não se apavore, porque não é você que opera os milagres. Ou seja, há uma autoridade em Jesus. escute isto, deixe isto cair no seu coração como um rema nesta manhã. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Autoridade. O que adianta falar, 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 falar e falar? O que adianta? E eles diziam dessa forma, porque estavam acostumados com os escribas e fariseus. Estavam acostumados a exigir uma coisa, exigir outra, pressionavam para isso, pressionavam para aquilo, estavam sempre em busca de projeção, tentando manipular as pessoas com o que falavam. Estavam acostumados. De repente, vem um homem. Um homem diferente. Era um homem do povo. Era um homem que estava misturado no meio das pessoas. Foi uma das coisas que impediu que Israel enxergasse em Jesus o Messias. Talvez estava esperando um homem elitizado, todo arrumadinho, não me toques, de longe, aquela estrela lá longe, de repente surgiu um homem que andava no meio do povo, que sentava, comia com os pecadores, conversava com as pessoas, passava o dia inteiro tocando nelas, que abraçava os leprosos. Alguém aqui já teve lepra de cobrir o corpo inteiro? Não. Então você está muito longe do pior. Ele abraçava leprosos. Ele pegava o leproso e tocava nele, tocava, abraçava esses leprosos. E a vida que dele fluía, era tão poderosa, que não tinha nada que suportava. Nada. Não tinha lepra, não tinha morte, não tinha cegueira, surdez, paralisia, nada. Fluía uma vida dele tão poderosa, tão poderosa, que onde quer que ele tocava, aquilo se transformava em vida. É aquilo que Marta e Maria, eu acho que foi falar aqui no louvor, Marta e Maria disseram a mesma frase, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem dois lados da história. Primeiro é que elas não entenderam que o poder de Jesus chegava ao ponto de ressuscitar a Lázaro. Mas por outro lado, elas entenderam o seguinte, onde o senhor está a morte, não tem chance. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quer saber a verdade? Por isso que Jesus atrasou. Quatro dias. Ele atrasou. Falou, não, não, não. Depois eu vou. Mas ele está doente. Eu sei, mas eu não posso ir lá agora. Porque se ele fosse, Lázaro não morria. É exatamente isto. Porque há uma autoridade nele. Eu lanço mão desta autoridade nesta manhã, para declarar sobre a sua vida, transformação. Eu declaro essa autoridade sobre a sua casa. Você vai encerrar este ano de 2020 da forma mais gloriosa que você já imaginou. Porque esta autoridade invade a sua casa. Invade a sua família. Não há nada que você tenha passado, ou esteja passando, que seja maior do que esta autoridade. A autoridade que flui do nome dele. E aí estava lá na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz. Então, precisamos entender que não existe demônio bonzinho. Não existe demônio limpo. Não existe demônio misericordioso. Demônios são sempre raça ruim. Sempre. E por causa disso, eu não posso dar brechas para eles. Veja bem. Alguém descreveu certa vez, demônios como abutres. que se alimentam de sujeira, de carniça, de coisa podre, coisa que não presta. Toda vez que eu me submeto a praticar coisas que eu não devo praticar, viver da forma que eu não deveria viver, eu estou atraindo demônios. E demônios não tem pena de ninguém. Demônio não tem misericórdia. Demônios não acham criancinhas de colo bonitinhas. Eles odeiam os seres humanos. E eles estão sempre em busca de uma forma de destruir as pessoas. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. São as três únicas coisas que os demônios sabem fazer. Matar, roubar e destruir. Então, se você der a eles a oportunidade, se você der a eles a brecha de entrar na sua casa, você convidá-los para dentro da sua casa, eles virão e trarão essa natureza imunda que diz no verso 33. Estava na sinagoga. Olha que a sinagoga naquela época era como se fosse a igreja de hoje. Era a igreja, como se fosse aqui. E as sinagogas naquela época tinham mais ou menos esse tamanho mesmo. Eles tinham um modelo mais ou menos padrão de sinagoga que cabia em torno de 120 pessoas. Esse era o modelo das sinagogas. Então, não era um ambiente muito maior do que esse que nós estamos aqui. O homem estava dentro da igreja, rapaz. Dentro da igreja. Diga comigo, o diabo não tem medo de igreja. Não, o diabo até vai na igreja, inclusive. De vez em quando ele vai na igreja. Ele vai lá dar uma sondada, ver como é que está o ambiente, a temperatura da água. De vez em quando ele passa nas igrejas para ver se o Espírito Santo está lá. Porque ele não tem medo da igreja. Ele tem medo do Espírito Santo. Ele teme o Espírito Santo. E este exclamou em alta voz, dizendo, O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Aí ele diz assim, Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Diga, o Santo de Deus. Diga comigo, o diabo teme o Espírito Santo. E ele teme santidade. Porque escute bem, santidade é uma espécie de barreira, de bloqueio que impede que ele se aproxime. Vocês ouviram o que eu disse? Santidade é uma espécie de bloqueio, de barreira, que impede que demônios se aproximem. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O que é que a Bíblia está dizendo? Aquele que é de Deus, em que sentido? Aquele que está alinhado com Deus. Aí está lá um monte de gente na sinagoga. 120 pessoas. Vamos dizer que estava lotada a sinagoga. 120 pessoas. E o diabo vai exatamente nele e fala assim, eu sei quem você é. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Porque o diabo olhava no meio de 120 pessoas e ele enxergava a santidade numa única pessoa. Uma pessoa. Ele não temia os outros. Ele não se preocupava com os demais. Ele estava confortável com os outros. O diabo estava no culto, gente. E ele estava ok. Se Jesus não entrasse naquela sinagoga, guess what? O culto teria começado, andado e terminado. Tudo normal. Todo mundo iria para casa. E o demônio também iria para casa com aquele homem. Ah, mas ele não estava contando que naquele dia... Ele não estava contando que naquele dia... Jesus também iria ao culto. Jesus também iria naquele culto. Você entende agora o meu desespero? Se eu noto que Jesus não está no culto. Por isso que eu entro em pânico. Se eu perceber que Jesus não está no culto. Porque é ele que dá sentido ao nosso culto. É ele que faz com que o nosso culto tenha significado. É ele que faz com que você saia por aquela porta para ir embora daqui a pouco com a sua mente livre, seu coração desimpedido, para uma semana abençoada e poderosa. É ele que torna... Não é o pastor, não é o teclado, não são os instrumentos, não é o louvor. Não, é ele. É ele. É ele. Eu bem sei quem és, eu sei quem você é. Você é o santo de Deus. Não é maravilhoso? Se o diabo vem para armar uma armadilha, vem uma coisa. Satanás mandou um demônio qualquer atacar a sua casa. E quando ele chega perto e fala... Aí ele volta. Fala, ô chefe, não deu não, hein. Como não deu? Não deu por quê? Não deu porque eu cheguei lá, mas só vi santo na casa. Só tinha gente santa na casa. Ah, pastor, mas aí o senhor está pegando pesado. Sabe, porque o diabo só falou isso porque era Jesus. Não, aconteceu o mesmo com Paulo. O pessoal lá viu Paulo expulsando o demônio e acharam bacana, quiseram também fazer a mesma coisa. Aí chegaram lá para um demônio e falaram... Sai em nome do Cristo que Paulo prega. Aí o demônio começou a rir. Falou, o quê? Eu conheço a Cristo e sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. E Jesus era tão cheio de si. Jesus era tão absoluto. Que Jesus não precisava desses elogios baratos. Jesus não precisava dessas coisas. Como é que é? Como é que é? Eu sou o quê mesmo? Vem cá. Da onde você veio? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu pai? Da sua mãe? Aí fica aquela entrevistação de demônio. Fala de novo aí. Eu sou o quê mesmo? Cheio de si. Cheio de autoridade. Cheio de moral. Cheio de vida. Tu cala a boca. Que não te interessa quem eu sou desde cê. Tu cala a boca e sai desse homem agora. Cala-te e sai dele. E o demônio, virgula, lançando-o por terra no meio do povo, virgula, saiu dele, virgula, sem lhe fazer mal. Tem algum ataque? Fica de pé, gente. Fica de pé, por favor. Eu estou em chamas hoje. Tem alguma área da sua vida sob ataque? Os ataques vêm. As setas vêm. E às vezes uma brechazinha que demos aqui, uma brechazinha que demos ali. As setas vêm. Mas olha, escute. Nesta manhã. Aleluia. Se tem alguma área da sua vida sob ataque, eu estou declarando nesta manhã, que esse espírito diabólico vai sair por completo, sem te fazer mal. Ele não tem poder sobre a sua casa. Ele não tem poder sobre a sua família. Ele não tem poder sobre as suas finanças. Ele não tem poder sobre a sua saúde. Ele não tem poder sobre as suas decisões. Ele está saindo e não tem o poder de te fazer mal. Ele não tem parte conosco. Porque ele não tem parte com Cristo. Jesus disse, aí está o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. E eu ministro essa autoridade dele sobre você. Você pode dar as boas-vindas a essa autoridade de Cristo na sua casa? Estender as suas mãos e dizer, Senhor, eu recebo esta autoridade do Senhor. Venha e assuma o controle da minha casa. Toma, Senhor, o controle da minha vida, Senhor. Eu submeto a minha vida, a minha casa, a Ti, meu Deus. Meu casamento, minha família, minhas finanças. Eu submeto tudo a Ti, a autoridade que flui de Ti, Senhor. Porque contra essa autoridade não há resistência. Contra essa autoridade não há resistência. Não sei porquê, mas o Senhor tem me falado sobre ataques. Ataques, tentativas malignas. O diabo sempre gosta de testar a temperatura da água. Mas você vai sair daqui nesta manhã protegido. Se você quiser se submeter à autoridade dele, você vai sair daqui hoje protegido. Traga o azeite para cá. Tem um pouquinho aqui. Eu acho que tem um outro vidro de azeite lá. Traz para cá o azeite. Fura, machata, caramassuri, antarabás. Eu quero que todos saiam daqui hoje ungidos. Ungidos, guardados e protegidos pelo Senhor. Aleluia. Quanto sabe que vão ter uma semana extraordinária essa semana? Quanto sabe que nenhum mal chegará à sua tenda? Quanto sabe que o diabo não tem autoridade sobre você? Porque você está debaixo da autoridade do Cordeiro de Deus. Aleluia. E Ele vai te cobrir nesta manhã. Aleluia. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Hum. Pai, nós lançamos por terra todos os planos malignos contra nossas casas, contra nossas famílias, contra as nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Nós lançamos por terra nesta manhã. Toda tentativa de nos intimidar, nós não nos intimidaremos. Porque nós não tememos os planos do diabo. Nós não tememos os planos do inferno. O Senhor é maior e as nossas casas estão cobertas. Aleluia. Aleluia. Eles vão, esses irmãos vão ungir cada um de vocês, orar por vocês. Desçam aqui, ficam enfileirados aqui, por favor. Eles vão ungir vocês e orar por vocês. Eu quero que todos saiam daqui hoje ungidos. Zandra, administra o azeite, porque eu só tenho uma vasilha. Quanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assiste. Os homens venham deste lado, as mulheres deste lado. Todos serão ungidos nesta manhã. Chega um pouquinho para a esquerda aqui. Aí pronto, você. Podem vir, nós vamos adorando. E vocês venham, recebam a unção. Volte para o seu lugar, nós vamos encerrar logo depois. Tiver um pedido de oração específico, compartilha com o irmão e com a irmã. E ele vai orar em cima desse pedido de oração. Lutamos com armas de fé e na fé não resistimos. Aleluia! Quanto adoramos. Oh, Jesus! Em meio às tribulações. O nosso Deus. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Oh, 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 oh. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim me estás. Teu nome multável é. Aleluia! O inferno não prevalecer. Aleluia! É! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Eu te adorarei. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Galhas vão estremecer. Cadeias irão se rouber. Em nome de Jesus! Enquanto adoramos. Glória a Deus! Oh, 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 oh. Vitorioso és, na tempestade estás. Oh, aleluia! Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim me estás. Teu nome multável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Oh, maravilha, Jesus! Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim me estás. Teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és. Adore a Deus! Adore a Deus! Grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és. Grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és. Grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome imutável é. Amém! Amém. 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 E esse propósito vai muito além do que você pode imaginar. Ele diz, eu sei que você não se sente capaz. Tome! Eu sei dos seus tramas e dores. Como que o seu inimigo tem atacado o seu coração para te fazer sentir indigno e capaz. Fazer o que você precisa, não precisa mais dar. Mas eu te digo assim, nesta manhã, eu estou assumindo o controle da sua vida. Aleluia! Eu estou assumindo o controle da sua vida. Eu estou assumindo agora com este manto. Eu te digo, tu és minha! Aleluia! Eu porei sobre ti o meu espírito e te encherei de uma autoridade. Você será uma ganhadora de almas. Muitos da sua idade me conhecerão por causa de ti, por aquilo que farei através de ti, diz o Senhor. E a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais se sentirá só. Nunca mais se sentirá só nada. Porque eu estou mudando a sua história nesta vida. Eu te amo e te ensinulando por ti. Glória, Deus! Aleluia! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Pai, dedica essa moça a ti nesta manhã. Enche ela com o teu espírito nesta manhã, Senhor! Que ela seja impactada pela tua glória nesta manhã! Em nome de Jesus! Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, teu nome imutável é... Ok, todo mundo vira pra lá agora, estende as mãos pra aquela câmera lá, ó. Lá, ó. Todo mundo vira pra lá, estende as mãos pra aquela câmera lá. Vamos lá, gente? Todo mundo estende as mãos pra lá. Tem pessoas conectadas agora que precisam de um toque de Deus. Pessoas que precisam de uma experiência com o Senhor, de cura, libertação. E agora vocês vão ministrar comigo. Digo, Senhor! Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora um toque do teu espírito sobre os irmãos que nos acompanham online. Em nome de Jesus, você que está doente, seja curado nesta manhã. Nós repreendemos toda seta maligna, caia por terra nesta manhã e todos sejam tocados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome falível é. O reino tem voo!